O que dizer da vaquejada do Parque Vitória em Cristo? O que falar do estouro que foi esse evento? Indescritível. Deixou a gente sem palavras e já com saudades. Então só nos resta agradecer. Agradecer primeiramente ao Pai Celeste. Aos nossos colaboradores e patrocinadores. A essa vaquerama fiel, aguerrida e inigualável. A toda a família e a equipe do Parque Vitória em Cristo. Festa boa toda. Público, mídia, organização. Que festa foi essa, irmão Tônio? Então segue a todos que de alguma forma ou de outra nos ajudaram com tudo isso. De coração, a todos vocês, o nosso muito obrigado. E que venha 2022 com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo. É o apoio, o campuzinho, o vaquejado. É seu destino, seu cavalo. É seu irmão.